Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Se você ainda não me conhece, eu sou a Maria Lúcia. Eu trago aqui sempre uma dica de saúde, qualidade de vida e bem-estar. E eu tenho trazido aqui os florais do Dr. Bach. Eu já finalizei o grupo do medo e agora eu estou hoje trazendo o último floral do grupo das incertezas e da insegurança, que é o floral Hornbeam. O floral Hornbeam é para aquelas pessoas que têm aquela sensação de segunda-feira de manhã. Sabe aquela coisa que você fala, chegou segunda-feira, vou ter que encarar mais um dia de trabalho. Então, geralmente, essas pessoas têm a sensação de que não vão conseguir, ela tem a insegurança de que se ela vai conseguir encarar os problemas dela, que ela tem aí pela semana inteira dela pela frente. Então, a pessoa tem, ela carrega dentro de si, às vezes, uma frustração por estar em um trabalho que não é o que ela quer fazer, ou está sobrecarregada de estar estudando demais. Então, este floral, ele vem trazer para essa pessoa, novamente, um ânimo para encarar os problemas que não estão de acordo com o que ela quer e também força para mudar essa situação. Então, por exemplo, se a sensação é de segunda-feira de manhã, porque ela está num trabalho que não está satisfazendo, é dentro daquilo que ela sonha. Então, este floral vai trazer, novamente, uma espontaneidade para que essa pessoa vá buscar uma alternativa para a vida dela. Então, vai dar, novamente, um up para que ela possa estar buscando novos caminhos e sendo, dessa forma, mais feliz. Então, Hornbeam é para esta situação onde a pessoa tem a sensação de que não vai conseguir encarar os problemas que ela tem pela frente, para solucionar esses problemas. Então, hoje foi o último floral deste grupo das incertezas e inseguranças. E no próximo vídeo, eu vou estar trazendo para vocês, então, mais um grupo para que vocês possam estar conhecendo, então, os 38 florais do Dr. Bá. Bom, se você está gostando, então, não esqueça de curtir, compartilhar, assinar o canal para que ele possa crescer. E eu te espero, então, no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau!